Ora, pôs e tupos, sou de volta então para mais um vídeo, mais um episódio desta série de FIFA 23, modo de carreira com o nosso Blackburn. Estamos de volta para mais um episódio, mais 5 jogos, em princípio, vamos jogar aqui frente ao Newcastle, fora para a Liga, depois recebemos em casa o United para a Liga, em casa novamente, desta vez para a Liga de Champions contra o Leipzig, terceira jornada da fase grupos, temos fora o jogo contra o Aston Villa para a Liga, e terminamos frente ao Soância, fora para a Carabao Cup, quarta roda. Portanto, temos estes 5 jogos para fazermos. Vamos lá, estamos em oitavo na Liga neste momento, estamos a 4 pontos, não, estamos a 7 pontos. City continua sem perder, Newcastle também, as duas equipas que agora estão na frente, City e Newcastle, vamos a 7 pontos do primeiro classificado, já começa a ser um fosso um bocado grande, mas pronto. Vamos lá, vamos jogar frente ao Newcastle, iniciar aqui este episódio, equipa titular, certíssimo, a Moreira já passou ali para o 80, o que é excelente. Bora, vamos embora, vamos embora a começar este episódiozinho. Vamos lá, Dias, melhor marcador da Premier League, 7 golos, muito bom. 7 golos em quê? Em 6 jogos? Acho que é. Acho que esta é a sétima jornada, não é? Vamos lá, a ver como é que nos safamos. O que é isto? Que mal batido, que mal batido, que mal batido o guarda-redes. Minha nossa senhora, já começamos com isto. Olha para este remate, mano. Ai, que mal batido. Ai, já começamos a perder os 5 minutos. Não passa um episódio sem começar a perder jogos. Minha nossa, pá. Fogo. Estava a ver que a bola não entrava, mano. Carrasco a marcar com um bujardão do Dias na barra. A bola na recarga, cai nos pés de Carrasco e aí está. Gol do empate a surgir. Vamos só rever aqui o remate. Um bujardão na barra e depois a bola... Aliás, na barra, foi ali no canto. Acho que bateu no posto e na barra. E está, a bola surgiu de Carrasco. Gol do empate. Toma! Mal batido novamente. Desta vez foi o guarda-redes deles. Fábio Carvalho a marcar com um franguinho do guarda-redes do Newcastle. 2-1, revira-volta no marcador. Eu gostava de contar as vezes que nós virámos os jogos que estávamos a perder. Quantas vezes é que isso já aconteceu? Olha agora, já entra tudo. Gods a marcar vamos muito bom ira para dentro pé esquerdo, no oposto, no outro e lá para dentro 3-1 aí está, termina então a primeira parte 3-1 para o Blackburn começamos a perder um 0 com um frango do nosso guarda-redes base 1 estamos muito mal mas para já estamos a ganhar por 3-1 e o United e o Chelsea também estão a ganhar um 0 vamos lá e o Kessel está a fazer uma grande temporada ainda não perdeu portanto chegou a altura disso acontecer bomba bem julgado Dias a marcar 4-1 aí está goleada confirmada muito bom estamos muito mal no jogo logo aos 5 minutos a perder mas já estamos com goleada goleada no bolso 4-1 olha o Dias mais um é saco cheio hoje é saco cheio para o Newcastle 5 5 batatas aí está termina o jogo 5-1 para o Blackburn goleada frente a esta equipa do Newcastle que ainda não tinha perdido se não tiver a fazer confusão mas acho que não acho que esta equipa ainda não tinha perdido no campeonato gravámos 5 batatas em casa sim sim United 3-0 Chelsea 3-1 continua tudo igual lá na frente deixa-me só dar aqui uma checada na situation 5º lugar ok City continua sem perder nós ganhámos a equipa do Newcastle que ainda não tinha perdido para já só Arsenal e City aqui ainda não perderam estamos neste momento a 4 pontos do líder e ali o Arsenal pode passar para a frente para terceiro lugar se ganhar o jogo em atrasse mas já para já vamos a 4 pontos acho que é perfeitamente executível fazer aqui o campeonato calma não vamos deslumbrar-nos aqui com um número de jogos vou pôr novamente descanso intermitente ai vamos avançar novamente deixa-me só ver aqui como é que está o nível de calendário só para ver se temos espaço para treinar ou não 3 dias ok aqui temos 2 dias temos que ter cuidado aqui quer dizer ele aqui só faz recuperação e descanso ok boa recuperação descanso descanso ok aqui também e aqui também boa pronto assim já dá já dá espaço de manobra para nós conseguirmos aqui preparar os jogos sem perder muita condição física o que é bom o Arsenal entretanto deve ter ganho nós passamos para o sexto nós passamos para o sexto o Arsenal deve ter ganho ganho Arsenal City e Arsenal e os únicos ainda não perderam o resto já toda a gente perdeu vamos a sexto estamos a 4 pontos está perfeitamente batível aqueles pontos vou avançar aqui até o dia do jogo treininho e treininho eles começam a melhorar e aí está agora temos aqui agora vocês vão ver aqui também minhas contratações olha este é por aí fora potencial tem que ser sempre neste momento este potencial poderia ser bom 70 no mínimo e 94 no máximo mas eu já só estou a aceitar 65 para cima 75 no mínimo percebe tem potencial de mínimo de 61 e máximo de 83 portanto vai fora projetar contratar projetar rejeito ah que cara se enganei isto é de argentinos eu estou à procura em Portugal na Argentina e no Brasil estes vão fora todos ouve para ali um que eu contratei que não era para ter contato que estou entratado me enganei portanto agora vou aqui à academia e vou mandá-lo embora é este está aqui muita gente com muito potencial mas até chegar a esse potencial demora muito tempo muito tempo vamos jogar contra United tem que lugar oitavo o Rovela era um dos jogadores que eu queria contratar ou pelo menos estava aqui na lista está aqui se calhar o melhor é basado aqui e o Maloguzo também o Nusa este está no Sporting também o Gintens graças 40 e tal milhões este está no City cá aqui este também Mococo já vale 40 e tal milhões também se é o malta que está nestes clubes já se sabe que isto dá barraca bem vamos jogar com o United jogo importantíssimo na Liga mais uma equipa grande o Liverpool está mesmo atrás de nós com os mesmos pontos isto agora uma escorregadolazinha vai-se tudo à vida portanto ainda estava tudo muito equilibrado o Stanley Pedri tem o Rovela contrataram o Gnabry Casimiro Lenormand o Keshe o Ebron Anderson ok vamos embora tem o oitavo tem menos dois pontos que nós e não deixa de ser uma equipa candidata a título é marcador da Premier League e marcou sete gols nos últimos três jogos incrível incrível mesmo vamos lá vamos jogar aqui frente ao United já vendo todos os episódios temos equipas grandes tivemos no primeiro episódio desta temporada desta quarta temporada tivemos o Chelsea perdemos um zero depois no segundo episódio que foi o episódio anterior da quarta temporada tivemos o City perdemos 3-1 e agora neste episódio que é o terceiro da quarta temporada temos o United vamos ver se conseguimos ganhar alguma equipa das grandes em Inglaterra thanks as always Alex and they continue to advance and a lot of options here for timely defending when it mattered Mãezinha do céu esta garganta também 1-0, estamos a perder 1-0 golo de Carrasco mas o Carrasco deles hoje 30 minutos estamos lixados com as equipas grandes este ano estamos lixados com as equipas grandes caralho estive tão perto de marcar golo tão perto 1-0 para o United estamos lixados com as equipas grandes este ano o Chelsea está a ganhar estamos lixados com as equipas grandes só fizemos um remate eles fizeram 8 não está a dar para a Dias 70 minutos gol do empate gol do empate de frente ao United vamos lindo 70 minutos vai acabar o jogo não me deixa fazer o contra-ataque é pá é sempre merda estes árbitros de merda do FIFA sai para o contra-ataque e acaba o jogo caralho bem empate bem empateamos um igual menos mal menos mal menos mal menos mal foi tão mal quanto isso né é pá agora vamos jogar com o Leipzig terceira jornada e temos os jogadores completamente estourados como querem temos o que é necessário bora temos tido algum azar até agora mas temos qualquer coisa logo começou com o pé direito minha garganta está horrível depois desta noite ainda vai ficar pior para vocês isto deve ser para aí meio da semana da primeira semana do ano eu ainda estou a dia 31 ok eu lembro-me que há uns episódios atrás talvez no primeiro episódio do primeiro vídeo do ano ou primeiro episódio do ano talvez foi o início da temporada falei que não ia sair e que não ia mas em princípio vou eu ainda estou na passagem de ano ok ainda estou em 2022 vocês é que já estão em 2023 há uns dias já estão há uns dias aí bem vamos lá vamos jogar aqui a frente ao Leipzig mas entretanto eu quero ver só como é que ficou a liga com este empate perdemos pontos pôs líderes certamente sexto lugar estamos a 6 pontos estamos a 6 pontos Arsenal e City continuam sem derrotas muito bom ok continuamos em sexto estamos aqui perto estamos perto dos líderes estamos a 6 pontinhos pá vou ter que fazer a mudança vou ter que fazer a mudança vamos jogar com a segunda equipa novamente primeira jornada fizemos isto a segunda titulares e a terceira novamente segunda equipa tem que ser não há grande hipótese não há grande hipótese neste momento estamos em várias competições e os jogadores não dão para tudo começamos muito mal começamos muito mal muito mal outra vez já o primeiro jogo do episódio foi igual aos 5 minutos agora levamos o primeiro aos 6 estamos sempre nisto sempre nisto sempre nisto sempre nisto não dá para fazer um jogo sem levarmos golo nenhum sem estarmos a sofrer sempre constantemente nos primeiros minutos do jogo porra meu pinta marcar não foi dia pinta marcar com uma grande jogada do Santos e é o golo do empate e Bernardo Silva olha está no Leipzig deve ter sido uns belos momentos com uma grande jogada do Santos lá para dentro isto é uma coisa impressionante é uma coisa impressionante quando um gajo começa a ver o Blackburn para der um zero já tenho que pensar duas vezes aguento o resultado ou vou ser como as outras equipas todas que dão a volta por cima Zé isto é impressionante isto é uma coisa incrível como é que é possível é no número disto acontecer perdão isto é uma coisa inédita tirando o jogo do Chelsea acho que viramos os jogos todos tivemos a perder bem finaliza então a primeira parte se o seu jogo era bom vamos que sofrer mais vamos lá vamos para a segunda parte Diego Moreira grande máquina Bernardo Vinho Silva porto está a perder o Real a ganhar a 100 mil com Salzburgo ok vamos lá segunda parte temos em vantagem 2-1 vamos vamos lindo mais uma vitória sofrida até a última 3 jogos 3 vitórias na Liga do Champignon do Champignon Liga do Champignon 3 jogos 3 vitórias muito está bom está outra vez o Homem Parado olhar para a câmara DJ como é que ele se chama DJ Moreira porto levou 3 checas muito bom muito bom grande vitória 3 jogos 3 vitórias vamos só fazer uma campanha espetacular na Liga dos Champions deixa-me só ver como é que está aqui a situation como é que está aqui a situation Shakhtar será que ganhou? não boa 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 se ganhamos o próximo jogo estamos na próxima fase excelente vamos jogar à frente ao Aston Villa deixa-me só ver aqui o que é que se passa com este José António ok para acaso é mesmo António para acaso é mesmo Antón Antón não não que acha ir vamos jogar com o Aston Villa e o Potts tem jogado os jogos todos estão completamente estourados estão completamente estourados eles têm ali Coutinho e Graven Birds no meio campo Coutinho e Graven Birds está a chover ou não vai? não vai chover vamos jogar na casa do Aston Villa Graven Birds está para dentro agora parece fácil recuperação no nosso no nosso meio campo ali perto da grande área entre o meio campo e a grande área no lado direito recuperação contra-ataque rápido do God's e depois finaliza Dias pareceu facílimo mas não foi mas pareceu aí está 1-0 aos 7 minutos desta vez somos nós que começamos a ganhar o jogo vamos ver se não sofremos do mesmo veneno que nós estamos a peter às equipas adversárias ver se não se não perdemos o jogo toma o Fábio Carvalho faz o 2-0 2-0 no marcador 35 minutos Fábio Carvalho a marcar aí está está feito está feito está feito por a melhor parte já foi o 2-0 no marcador não é cara 50 minutos já se não dá para jogar nada vou trocar aqui o Moreira e o como é que ele se chama o Pots o Peter António Silva ali à esquerda é que ele corre muito não temos segundo defesa à esquerda vai ele Pumba bem jogado que bem jogado meu Deus eu até fiquei a pensar será que entra muito bom o Buckley no remate boa troca de bola muito bom Fábio Carvalho aí está lá para dentro olha Deus este eu tive receio dela na entrar mas cá está 52 minutos e 3-0 no marcador ainda sei como é que é querer marcar este o andava ali a brincar com isto aí está 3-0 no marcador grande vitória bem jogado estamos com uma hora de gravação ainda vou fazer mais um joguito não sei quantos é que já fiz mas ainda vou fazer mais um vamos avançar muito bem bem jogado mais uma vitória fizemos muito bem muito bem agora vamos jogar para a taça para Carabal com o Swansea com o Swansea vamos fazer mais este joguito deixa eu fazer mais este joguito só gravar não sei porque eu tinha assim uma impressão maluca vou gravar já não quero sair vamos avançar para o jogo se eu ansia bora ali 2 ou 3 que não estão em excelentes condições mas está batido está vendido o peixe vamos lá mais um jogo para a Carabal Cup melhor marcador é o Facundo Colidio com quantos? não aparece o jogo? esta almofada esta almofada não é fácil me dou rabinho gravar aqui 3 horas de gameplay gravei episódio 40 41 e 42 entretanto são 7 e meia da tarde acabo de gravar lá para as para um quarto para as 8 vou jogar como é qualquer coisa vou jantar e se calhar ainda venho gravar mais um ou dois jogos um ou dois episódios isso é depois é que vou para vou para o concerto vamos para a Évora vai estar lá na bagalhau deve chegar lá para as talvez uma hora do fogo de artifício finalmente mano finalmente conseguimos marcar tivemos lances para caralho em frente ao guarda-redes houve uma bola que ganhou o bola central um pontapé de baliza o guarda-redes adversário passa a bola central eu ganho a bola com o Dias e depois remato contra o guarda-redes e tivemos mais outro lance acho que foi do do Fábio Carvalho teve mais um lance ao dois assim também fáceis em frente da baliza e mandamos por cima e o caralho já podíamos estar a ganhar há mais tempo aí está termina então a primeira parte estamos a ganhar uma bola a zero está curtinho mas estamos a ganhar o que importa o que importa é que estamos a ganhar vamos lá estamos para a segunda parte em vantagem se ativerem a ganhar o sinal está empatado com o Tottenham no Liverpool está empatado também ok agora vamos para a segunda parte bem termina o jogo e que jogo que jogo fica um zero não sei como é que não marcámos mais golos neste jogo sinceramente não sei como é que não marcámos mais não percebi não percebi já tinha um feito isso qualquer na baliza qualquer coisa assim de género não faço ideia como é que não marcámos mais oito remates quantos é que foram a baliza ainda dá para ver ainda dá para ver bem passamos à próxima fase é o que importa não é Arsenal eliminou o Tottenham Liverpool 2-2 aos 75 aliás tem 75 minutos City ganhou nós ganhamos Liverpool e Arsenal ok depois temos ali um Chelsea e um Newcastle passamos aos quartos de final está feito não é querem me contratar não vai dar não vai dar desculpem lá desculpem lá mas não vai dar meu o tal testa este aqui já merece treinar não sei igual 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 ok tudo a treinar bem nice ok está tudo a treinar bem boa entretanto já aqui jogadores por exemplo este aqui já pode ir fora não então este está tudo fixe boa vamos saber aqui o que é que este quer nada de jeito e está feito está feito por hoje 1h10 estamos em 5º lugar neste momento 5º lugar estamos bem estamos bem começámos um ganhinho mal no campeonato mas já conseguimos o Arsenal entretanto já perdeu o jogo neste momento só o City que ainda não perdeu 6 vitórias e 3 empates vamos a 5 pontos do líder do campeonato que é o Chelsea que já jogámos já jogámos com City Chelsea Newcastle United está a cabra está feito em termos de Liga dos Campeões deixe-me cá ver como é que estamos em Liga dos Campeões 3 jogos 3 vitórias mas vamos bem a Mid-Safe Cup ainda não aconteceu nenhum jogo e acaba o Cup estamos fortíssimos nos quartos de final contra Sunderland boa temos City Chelsea Liverpool Sheffield Sunderland Blackburn e Arsenal com o Newcastle vamos ali mais uma equipa que vai à vida das equipas fortes ainda temos 3 4 equipas em competições e nós também já somos considerados uma equipa forte portanto vou gravar vou jantar vou descansar mais um bocadito e preparar-me para um pouco que vem da passagem vocês já devem estar para a equipe no dia deixa-me cá ver este é o episódio 42 42 vocês já estão já estão no dia 5 graças vocês já estão no dia 5 eu estou no dia 31 bem é isso malta grande abraço fiquem bem e vejo-vos no próximo episódio ou no próximo vídeo grande abraço e vejo-vos